Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Alex do canal O Segredo do Universo e no vídeo de hoje 4 passos para atingir a prosperidade na sua vida, desde já peço que me ajude deixando seu like, assim o YouTube entregará o vídeo para muito mais pessoas, compartilhe o vídeo se possível e se eu te ajudar a tocar em seu coração, se inscreva em meu canal, sou muito, muito grato por ter você aqui. Energia da abundância está disponível a todos, saiba como aproveitá-la. Você tem dificuldades para atingir a prosperidade em sua vida? Se você respondeu sim, antes de tudo é preciso entender que a prosperidade é uma energia de movimento natural do universo. No entanto, essa consciência foi muito deturpada da história da humanidade E atualmente, atrelamos prosperidade às crenças da miséria, ao invés de fartura, de medo, ao invés de amor, de falta, Acreditando que não há bastante para todos. Esses tipos de pensamentos geram os períodos de crise financeira, competição, egoísmo, apegos, idolatria ao dinheiro. Sendo assim, o primeiro passo para entrar realmente na energia da prosperidade É identificar essas crenças Dentro de nós mesmos E perseguir como elas se manifestam Em nosso dia a dia Para que, então, possamos Transmutá-las E substituí-las Pela consciência de abundância Quando você tem medo de perder algo E age na retenção Ou seja, se apegando às coisas Fora de si Para se sentir mais cheio e pleno Acaba Obstruindo o fluxo Da energia natural da prosperidade na sua vida Mudar esses pensamentos Crenças Emoções e comportamentos É um trabalho que requer perseverança E constância Pois esses padrões Estão muito enraizados Em nosso inconsciente E foram alimentados por milênios Mas Por mais trabalhoso que seja É preciso mudar Para permitir que uma nova ordem Se estabeleça A partir de sua própria ação Pois somente você mesmo Pode criar a sua realidade Essa mudança de consciência É gradativa E precisa ser integrada A todos os corpos Em níveis do seu ser Prosperidade Prosperidade É uma frequência de luz Que quando é corada Nos nossos quatro corpos Inferiores Se torna um estado de espírito Os corpos inferiores são Corpo espiritual Corpo mental Corpo emocional E corpo físico Mas como trabalhar isso Para atingir a prosperidade? O início do trabalho com prosperidade Deve acontecer no corpo espiritual A pessoa precisa aprender a se conectar Através do espírito Com a fonte dessa energia No universo Isso pode ser feito Por meio da meditação E de práticas ascensionais específicas Como por exemplo Iniciações E conexão com locais E pontos energéticos da terra Que emana essa energia O objetivo é trabalhar com o corpo espiritual E reconectar a pessoa A fonte da prosperidade divina Ao fluxo natural Dessa energia do universo Depois o trabalho passa para o corpo mental No qual precisa ser desenvolvida Uma consciência sobre a prosperidade E as crenças positivas A pessoa precisa acreditar novamente na prosperidade Para conseguir criá-la em sua realidade Através de conscientizações Visualizações Decretos Afirmações e ensinamentos básicos Sobre o assunto É possível ancorar essa energia No corpo mental Por isso O trabalho precisa passar Para o corpo emocional No qual devemos desenvolver O sentimento de autoestima E merecimento da prosperidade Nessa fase do processo O objetivo é que a pessoa consiga Se sentir merecedora Dessa energia Para criá-la E manifestá-la nos seus dias Aqui é preciso trabalhar Nossos sentimentos Em relação à prosperidade Um exercício simples para iniciar esse trabalho É focar a energia da abundância No chacra cardíaco Localizado na altura do coração E visualizá-lo Se abrindo É trabalhado no chacra cardíaco É trabalhado através da manifestação Do corpo físico Através da produtividade E da ação positiva Tornamos-nos capazes de manifestá-la No plano da matéria Esse movimento deve ser feito através de ações E comportamentos específicos E comportamentos específicos Que a pessoa aprende A desenvolver Para facilitar a passagem Dessa energia A ideia é que ela se manifeste No plano físico No dia a dia Um dos primeiros passos nesse sentido É trabalhar a relação com o dinheiro É importante que por meio das ações simples Você expanda coisas positivas Quando lidar com o dinheiro Por exemplo Ao fazer qualquer pagamento Ao invés de dar o dinheiro com tristeza E apego por estar perdendo esse valor Faça isso com alegria E gratidão Por essa permuta Que está sendo realizada Prosperidade não significa Ter apenas muito dinheiro Prosperidade não é o que a pessoa tem Mas sim Um estado de espírito E da mente A prosperidade que acontece no plano físico É apenas Uma consequência desse estado De consciência Um dos maiores erros É achar que a prosperidade Tem ligação apenas com dinheiro E bens materiais Ao longo dos tempos Os valores da humanidade Se voltaram somente Para o plano físico As pessoas se esquecem Da importância dos outros aspectos Mental, emocional e espiritual Com isso Passaram a valorizar Somente A prosperidade material Como resultado Muita gente não se acha próspera Por não ter tanto dinheiro Mas esquece De como é afortunado Por exemplo Por ter uma família feliz E unida Saúde perfeita Etc Então é isso Um abraço Espero de coração ter te ajudado Fica com Deus Sou muito Muito grato Por ter você aqui Tchau 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 Tchau